Amém! Com o amor de um dia eu vou descer Me despertar e amar você Nos amores só porque eu te vi Me despertar e amar você Maravilha! Me easier! Vamos lá! 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 Me dá pra cá! E os meus olhos encontraram os teus Acesse o seu lado e a escada Feito um milagre lugar aos meus A luz do meio eu tenho que olhar Ali eu vi amanhecer O amor de hoje me despertar Era pra você Mas agora só porque é de mim Na vez que meus olhos Os teus me tocaram E nasceu uma beira, mas já Quero ver todo dia a luz desvelar E se esquecer já забудu, que você está A minha vida amanhecer O amor que um dia adorbe assim Me despertar, amar você Meus amores, só eu te vi A minha vida amanhecer Me despertar, amar você Me despertar, amar você O amor que um dia adorbe assim Me despertar, amar você Me despertar, amar você O amor que um dia adorbe assim O amor que um dia adorbe assim